A proposta de criação do Parque Industrial da região da Reta Grande, Zona Norte de Pato Branco, foi debatida na sessão da Câmara de Pato Branco. Os vereadores aprovaram a indicação que propõe a revisão do Plano Diretor, primeiro passo para concretizar a reivindicação de empresários estabelecidos na região. Silvério recordou que na época em que o Plano Diretor foi elaborado, há mais de sete anos, ele previu que no período de cinco anos, o plano passaria por uma revisão, ou seja, já se passaram mais de três anos e ainda não está revisado. Estamos preocupados, porque todos sabem que a cidade de Pato Branco é estritamente uma cidade urbana. Mais de 95% da população vive no perímetro urbano, acrescentou o vereador, explicando que a revisão, a atualização do plano é premente para a qualidade de vida da comunidade e buscar avanços no setor de mobilidade urbana, entre outros pontos. Nós estamos bastante preocupados, estávamos aqui em 2008, eu e o vereador Laurindo, junto com os vereadores da época, e fizemos, junto com a estrutura da prefeitura da época, o Plano Diretor, que está vigorando até os dias de hoje. E prevíamos lá que em cinco anos seria feita a revisão do Plano Diretor, ou seja, já se passaram quase três anos, vão ser completar três anos. E nós estamos bastante preocupados, porque todos sabem que a cidade de Pato Branco é estritamente uma cidade urbana. Mais de 95% da população vive na cidade. E nós temos também como referência a cidade de Pato Branco como um polo regional. Nós estamos preocupados com muitas questões do Plano Diretor. E nós temos várias questões para levantar, dos loteamentos, das vias, do trânsito em Pato Branco, das entradas e saídas, mas especificamente, Aderbal, nessa indicação que nós fizemos na tarde de hoje, nós estamos nos referindo à questão das indústrias instaladas já ali na reta grande. Nós escrevemos o seguinte na nossa indicação. Os vereadores, componentes da bancada PROS, Claudemir Zanco, Guilherme Silvério e Gustinho Polazo, juntamente com o vereador-presidente do Legislativo Municipal, Enio Ruaro, indicam ao Executivo Municipal para que inicie o projeto de revisão do Plano Diretor do nosso município, uma vez que, com a grande expansão da nossa cidade, é necessária uma nova delimitação e ampliação do zoneamento urbano, industrial e rural. Consideramos importante que o Plano Diretor Municipal delimite a região da reta grande como área industrial, devido aos empreendimentos e loteamentos que se aproximam daquela região, uma vez que indústrias já estão instaladas no local e a qual entendemos que é uma promissora área industrial. Outro fator que consideramos importante no que diz respeito à delimitação do zoneamento é a necessidade de especificar e demarcar como área protegida o local onde será instalada a estação de tratamento de esgoto à Sanepar.